Vem chegando porque tá na hora do nosso campo. Gente, olha só que plantação bonita. E quando a gente fala de pimenta, toca numa riqueza impressionante. Tem muita variedade. Elas são cultivadas em todo o Brasil. Tem as pimentas típicas daqui e também aquelas que vieram de fora. São mais exóticas e contam também com um mercado bem atraente. O vermelho vivo se destaca por aqui. Uma cor que deixa a lavoura ainda mais bonita. É tempo de colheita no sítio de Paulo Sérgio. Ele produz três tipos de pimentas. A dedo de moça é a única que ainda falta colher. A produção até o final de abril deve chegar a pelo menos 70 caixas por semana. Tudo é vendido na CEA GESP, em São Paulo. Mas o produtor está meio descontente com o preço. Esse ano tá bem fraco, nossa. Quanto que o senhor vende a caixa? A caixa de 500 quilos tá vindo na faixa de 30 reais. Mas já pagaram mais. Já foi pagado mais. Já chegou até a 100 reais a caixa, né? Só em piedade, 35 agricultores se dedicam ao cultivo de pimenta. E o interesse pelas sementes mais exóticas vem crescendo. O Ubaldo que o diga. Ele planta variedades que não são comuns no Brasil. Acabei descobrindo um mercado que ainda tava muito no início, mas que tinha interesse nesse produto. E disso a coisa foi evoluindo passo a passo. Já são 10 anos, então muita coisa aconteceu nesse período todo. Entre as variedades está a mexicana Antio, que também é conhecida como poblano. Ela parece um pimentão de tão gordinha. O tamanho é uma das características, além do sabor suave. Já esta outra pimenta, Carolina Ripper, é pequenininha, meio murchinha. Mas não se engane pela aparência. Esta pimenta norte-americana é a mais ardida do mundo e está no livro dos recordes. Na hora de colher, não é nem indicado colocar a mão no corpo dela. Apenas na haste, pois pode provocar sensação de ardência. Mas a maior parte da produção está concentrada nas peruanas. A Ria Marilo responde por dois terços de todo o plantio do baldo. São colhidas de quatro a seis toneladas por ano. Olha, no Peru, as pimentas não são plantadas exatamente assim. O cultivo aqui foi todo adaptado, adequado ao clima, à nossa região, o solo, as necessidades do produtor. O sistema de plantação, a gente vê que se assemelha ao usado para os pimentões, além do uso da estufa. Aliás, quem foi o grande responsável por implementar as estufas é o seu Ezequiel. Por que ajuda na produção a estufa, Ezequiel? A estufa foi feita para a gente conseguir mais produção. A gente plantava fora, sem estufa, a gente colhia muito pouco. Aí a gente montou a estufa e o rendimento foi muito melhor, basta a gente colhe mais tempo e tem uma bela produção de cada pé de pimenta que a gente planta. A irrigação é controlada. O uso de fertilizantes é sustentável, só sendo usado o mínimo possível. É um negócio que você vê promissor. Sim, cresceu o mercado de um tempo para cá. Nós começamos vendendo em São Paulo, depois os estados do Nordeste começaram a nos procurar, posteriormente o Centro-Oeste, Goiás e Mato Grosso do Sul em particular, e agora os estados do Sul. Do ano passado para cá, a gente começou a vender para Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Para restaurante? Sempre restaurante. A escala de produção não é uma escala para trabalhar com varejo ou com distribuição. A gente vende direto, é um trabalho bastante artesanal. Quase tudo é processado. As pimentas são lavadas e cortadas para retirar as sementes. Depois, vão cozinhar. O liquidificador faz a primeira etapa e o despolpador finaliza, resultando em uma pasta bem lisa. As polpas são ensacadas e congeladas. Durante toda a nossa visita, o Baldo falou nessa cultura do sabor da pimenta e não na ardência. É claro que eu fiquei muito curiosa por isso. Chegou a hora de provar. Eu vou provar essa pastinha aqui que ela foi feita. Esse molho, na verdade, que foi feito com a pasta que a gente mostrou da Arria Amarillo. Vamos ver como é que é o sabor. Molho, verdinho sozinho no final, mas muito suave, muito gostosa.